Sabão líquido! Sabão líquido! Água! 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 Põe a água! Põe a água! Põe! 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 Esse negócio de açaí não é mentira, hein? Eu não... Me atingiu! Me atingiu! Acabei de pegar uma senha pra entrar no céu, não posso! Tenho idade! O que os três patetas e Miguelinho estão fazendo na minha garagem? Ô Fran, aconteceu um incidente. Eu fiz besteira. Mas no seu caso, não é incidente, né? Prima, é rotina. Você parece bebeja sem nascido. Você faz uma cagadinha atrás da outra. Fran, por favor, me ajuda a achar um negócio pra limpar esse vestido aqui? Eu ajudo, mas não é jogando cloro, igual vocês estão jogando, que isso vai resolver. Oi, mas calma aí. Isso aqui não é cloro, não. Isso aqui é detergente. Tá escrito aqui detergente. Não, porque eu reciclo embalagem. Isso aí é cloro. Pera, mas... E o sabão é o quê? Esse já é água sanitária. Ah, vai fingir. E água? Água é água, né? Nossa, aqui é cachaça. Porque hoje em dia, o pessoal não tá podendo pro show levar garrafa. Aí eu vendo pros meus clientes já na garrafinha d'água. É, pai, então se for a Luciana chegar, realmente você vai ser reciclado. Fran, eu sei que eu tô te devendo até a próxima geração, então... Ô, 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 eu não tenho nada a ver com as suas dívidas, cara. Pelos nossos tempos de Bangor, que a gente brincava de pique-esconde no ônibus pra não pagar passagem, lembra? Ah, lembro. Claro, né, primo? O que eu não faço pela nossa família? Eu sabia que eu podia contar contigo, Fran. Tá ótimo, mas eu também quero mais 5 litros de açaí. Américo! Melhor perder 5 litros de açaí pra você do que 5 dentes pra Luciana. Vai lá, que eu vou dar tudo. Vai lá, que eu vou dar tudo. Vai lá, que eu vou dar tudo. Vamos, vamos. Amor. Oi. Sapato novo comprado, agora é só passar o vestido. Nossa, que maravilha de sapato. Salto alto, mas deixa eu ver aqui. Com esse preço aqui, é assalto alto. Tem que ver se combina com tie-dye, né? O que foi, Américo? Tu nunca se importou com essas coisas? Mas nunca é tarde pra gente começar a prestar atenção no bom gosto da esposa, né? É, bom gosto ela tem pra sapato, mas marido, olha, ela errou o número, porque você vive apertado. Ai, mano, deixa eu passar meu vestido, dá licença, porque eu tenho que me produzir ainda. Ai, que coisa mais linda, gente. Prima linda, quer uma colherzinha de aceto? É uma delícia, não quer não? Ai, deixa eu te perguntar uma coisa, você já tem as bijo pra festa? Ai, eu tô vendendo cada coisa linda, a prima maravilhosa assim da Frandora, sabe? É tudo cinco quilatos. Ai, eu já tenho, Fran, obrigada. Mas vocês são muito esquisitos, aconteceu alguma coisa? Claro que não. Você jura que o Américo tá falando a verdade? É, que ele? É, meu primo? É, juro pela minha tia, mãe dele. Eu te pago o aluguel adiantado. Quer saber? A mãe dele não valia nada, era uma velha fofoqueira, falava de mim fazer intriga. Eu vou falar porque eu não sou baú. Américo manchou seu vestido, pronto, falei. É o quê? Américo, seu filho? Eu não tô acreditando nisso. Ô, 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 Fran, olha só, dedo duro desse jeito, você podia desfilar na X9, São Paulo. Antes dedo duro é do que dura por completo. Américo, você arruinou meu vestido. Aonde que eu vou usar isso agora? Me fala! Não! No Réveillon. No Réveillon, aproveita que tem todas as cores, vai atrair um montão de coisa boa. Eu não acredito que eu gastei todo o meu dinheiro desse vestido. Agora eu não tenho dinheiro pra maquiagem nem pro salão. Pede emprestado pro meu pai, porque o corretivo ele já tá levando. É, parabéns, Américo, parabéns. Agora você arruinou todas as minhas chances de conseguir um trabalho novo no Rio de Janeiro. Sai da minha frente! Au, 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 au. Meu remole, hein, pai? Mas o senhor também fica assim quando eu dou meu remole também? Família, vocês vão me ajudar, né? Tio? Não, sabe o que que é? Eu vou ter que voltar pro batente, que lá pelo menos eu ganho uma grana. Vendo gente passar vergonha. Aqui é de graça. Fui. Fui. Miguel? Eu preciso escrever, pai, porque aqui todo dia aparece início do ano letivo. Sempre ganho um material novo, entendeu? Fran? Oi? Nem pensava. Eu tô indo pro meu quarto agora ficar naquele ar-condicionado que tá pocando maravilhoso, que ainda tem que cadastrar minha de mercadoria do Sexy Shopping. Tadinha de Luciana, né? Luciana ficou arrasada, ficou triste, né? Coitada aqui, ó. Passa esse numerozinho aqui pra ela, ó. É o contato do psicólogo? Não, você é meu pix. Pra você lembrar ela que tem que pagar o lugar do jantado que ela prometeu. Cris, eu sabia que você ia ficar... Eu sabia que você tinha consideração comigo, Cris. Tá falando comigo, Américo? É, é, é. Eita, mas... Você ficou, você tem consideração? Não, não fiquei, não. Não queria ficar, não. É que, na verdade, não consegui inventar uma desculpa a tempo.